Como vocês já sabem, estou lançando um projeto técnico-cultural com o meu amigo Renato Saad. Por isso que estamos continuando a saga Revisitando as Normas com mais dois cursos. Para comemorar, teremos uma semana de lives com convidados maravilhosos, muito especiais para nós. Ontem o Sr. Renato Saad contou o que vai acontecer no dia 31 de setembro. Hoje eu conto para vocês o que vai acontecer no dia 1º de agosto. Receberemos os professores e amigos Flávio Martins, Fabiana Ribeiro e Fabíola Arrago que vão nos contar. Vamos conversar sobre requisitos, sobre as Juntas de Controle e de Formação. Um episódio maravilhoso, que inclusive já temos compartilhado em outras temporadas. Ela vai ser a parte 2, Juntas que Te Quero. É o nosso nome de guerra desse episódio. O que é importante pessoal? A tua participação. Para fazer um aquece muito grande para esses grandes temas que nos darão desempenho nas nossas fachadas. Então anota aí. Espero vocês.